Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Agora nós vamos começar uma nova fase aqui sobre a matéria de gramática. Vou trazer sempre bons conteúdos. Vou começar com uma sequência sobre fonética e fonologia, que é uma dúvida muito recorrente dos alunos. Para esclarecer a sua dúvida, hoje é a aula 1 para você que tem muita dificuldade. Então vamos lá, mas antes não esquece de patrocinar aqui o canal, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com os seus colegas. Siga-me aqui no canal, não esqueça, tá? Se não me segue, segue agora para receber os vídeos que eu coloco toda semana, quase que diariamente vídeos aqui para te ensinar sobre gramática, literatura, redação e tudo mais que esteja relacionado ao aprendizado sobre a língua portuguesa. Então, conto com o seu patrocínio, sua ajuda, ok? Então vamos à primeira aula sobre fonética e fonologia. Então, o que nós vamos aprender hoje? Primeiro sobre as vogais e sobre as consoantes, que parece algo muito bobo, mas é muito importante você entender isso. Claro que as vogais são A, E, I, O, U. Óbvio, né? Mas só que você tem que entender que há uma mudança de sons. Eu tenho A e AN, eu tenho E, E, eu tenho I, O, O e U. Então, eu percebo que o A, E e o O, eles possuem dois sons, A e AN. E, E, O, O. Então eu tenho PODE, PODE, MATA, BAN, NÃO. BANANA para quem é da Bahia ou BANANA para quem é de outro estado. Então, a gente observa essa mudança de sons e isso muitas vezes causa a confusão na hora de acentuar a palavra. Então, é muito importante que você vá percebendo essa sonoridade. Outra coisa que é importante também você lembrar sempre que faz parte dessa matéria. Quando eu tenho uma vogal e quando eu tenho uma semivogal. A vogal, eu vou ter o quê? Quando ela é forte, como, por exemplo, BÁ, LÁ. Eu tenho A, nos dois casos são vogais. Mas se eu tivesse QUEIJO, QUEIJO, eu teria o E forte e um I fraco. E esse Q, U seria um dígrafo. Então, você tem que aprender a identificar isso. Vou dar um exemplo mais simples. A palavra CO-ROI. CO-ROI. O primeiro O é uma vogal, porque eu tenho uma sílaba só com C, O. Então, esse O é claro que é uma vogal. Mas em ROI, eu tenho O e I juntos. Toda vez que eu tenho I e U junto de A, E e O, esse I e U serão semivogais. Semivogais. Geralmente, I e U ou os sons de I e U são o quê? Semivogais. Por que que eu digo geralmente? Porque, por exemplo, na palavra SA-U-DE, U é forte, ele é uma vogal. Então, o I e U podem ser vogais e podem ser também semivogais. Então, o que que a gente aprendeu até agora? Que A, E, O tem dois tipos de sons. E eu tenho I e U, que pode funcionar como vogal e semivogal. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U são vogais. Quem pode funcionar como semivogal? I, I, U ou sons que sejam semelhantes a I, I, U. Por exemplo, mãe. Você fala mãe, mãe, não sei qual o seu estado, mas você fala mãe, não, você fala mãe, mãe. Esse AN é mais forte e esse E sinal tem som de I. Por isso, esse E vai ser considerado, com o som de I, uma semivogal. Vogal e semivogal. Junção de vogal com semivogal, de tongos, que vai ser numa próxima aula. Você hoje tem que entender que existe a vogal e a semivogal, que é o mais importante. Bem, aí nós encontramos as sílabas. Eu tenho a palavra URUBU. Eu tenho a separação silábica, que você deve perceber que, na maioria das vezes, eu tenho uma vogal isolada ou eu tenho uma consoante com uma vogal, para formar uma sílaba na língua portuguesa. Em português, a separação silábica é mais fácil porque nós falamos um pouco parecido com o que se escreve, apesar das confusões criadas com S, 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 Z, X, essas confusões, essa cedilha, ocorre, mas ocorre em toda a língua. Então, a separação silábica geralmente vai parecer um pouco com o que a gente fala. Felicidade. Felicidade. Separei. Se eu tiver importância. I-POR-TÃ-CIA. Pronto, eu fiz uma separação silábica de uma maneira simples, lembrando sempre de me preocupar com essa questão do grupo que vai ficar presente consoante, vogal, ou consoante, vogal, consoante, para formar algum tipo de separação silábica. Para hoje, vamos lembrar que toda palavra vai ser classificada primeiro quanto a um número de sílabas. Então, se eu tenho uma sílaba, eu tenho um monossílabo. Se eu tenho duas sílabas, eu tenho um dissílabo. Se eu tenho três sílabas, trissílabo. Se eu tenho quatro ou mais sílabas, polissílabo. Exemplo de uma sílaba, monossílabo. PÁ, PÉ, PÓ. De duas, BALA, BOLA. Três, PANELA, JOGADA. Quatro ou mais sílabas, MATEMÁTICA. E assim por diante. Então, essa é a aula de hoje. Bem simples. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E não esqueça de colocar sugestões de vídeos novos que eu posso fazer para ajudar a você a entender melhor a língua portuguesa. Não esquece de patrocinar o canal deixando um like, me seguindo aqui e compartilhando esse vídeo com os seus amigos, ok? Um beijo e até a próxima aula.